Agora é bolinho, sai de dois mil o Diogão Aqui é o canal Motosanjo Concórdia A chuva caindo e os caras matando as bolinhas O Favão ganhou a primeira série Se o Favão ganhar, ganha o pacote Dois mil e quinhentos reais Pra quem bater dez, melhor Pra quem bater oito Pra quem bater oito Pra quem bater oito Abre duas Aqui tá bom, tem jogador de São Paulo especial aqui ó, seu Garrincha tá aqui ó, marcando presença aqui Viu, Goiânia? Olha o dinheiro Ei, meu irmão Ai, nossa senhora, eu vou com a mão do coração Tá, pô, o YouTube Vai levar o susto O sustinho O que acontece, 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 com várias famílias Vamos ver se o doze ia ficar bom O Favão vai ser o termômetro O doze não vai passar do doze? O que ele vai passar do doze? O que ele vai passar do doze? Aê, verdade, ele vai passar duas, hein? É, ô Duas, mas eu lembrei, mano O que ele vai passar do doze? O que ele vai passar? Era só matar o dez O iiii O iiii Meu Deus do céu Vai prolembrando, hein, moça Eu não tá nem lembrando o partido O iiii 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 Você vai passar o susto, chefe O iiii O iiii Pula 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 Mais um pouquinho Só um arcar o dez, meu Porquinho só aposta no galo certo, hein Diogo ensinou ele, aprendeu O homem mais feio de Ubatuba Não, de Ubatuba, no Brasil também não é, irmão Quer tomar a peça pra você, pai? Tem a corinho de pé Ai, meu Deus O homem vai morrer do coração hoje Vai matar o pobre Isaúdo do coração O homem quer sair da liseira hoje O homem quer cair O homem está cagando no meio Mas paraíba matam não, né Tem gente criadinha também Nossa, boa conversinha, né, bom Seu Misael falou que vai sair da liseira hoje Rogerão não veio não, querido? A bola aí eu não gosto nem um pouquinho de jogar ela A mão dentro da mesa Como é que essa bola fibrida e não pica? Como é que ela não entra direto? É a bola das folhas, chefe Pesada Ele está largando mesmo Olha isso É a bola do dinheiro, hein, Dilcão Eu vou pra dentro Se usa o braço, moço Olha o que vai morrer hoje o coração, né Eu estava aprendendo, viu Nossa senhora O bom é eu que não cuida um real Então pra mim Qualquer bola é bola Ah, é? Pra mim qualquer dólar é bola Mas que pegou a bola cagando aqui no trem Não foi, foi lá no canto Tá aqui, Raul Aqui, aqui, velho Levou as folhas É, 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 é Se usa o braço, olha Vamos levar as folhas Tá bom, levou as folhas Tá bom Tá aqui, ó Tá aqui o pacote, ó Acho que o seu amigo botou a ser O pacote tá aqui Tá aqui o pacote O... O... O velhinho veio O velhinho, não o de olho azul Ó, recebendo o prêmio aqui, ó O velhinho Ele botou cem comigo Eu peguei só cem aí Por causa do, do, do YouTube, hein Era só dez, moço Peguei só cem, viu É, Diogão Pode vir O parquinho tá bonito